O chinelo é mais difícil de segurar, viado. Letra O, 64. Letra O, 64. Foi! Ah, muito fraco, foi mal. Ah, voltou, querido. Letra O, 72. Letra O, 72. Foi, passou. Só não está forte, meu dedo está trunçado. Ah? Meu dedo está trunçado. Está até forte. Letra O, 70. Ah, errou. Letra O, 40. Letra O, 40. Percebi. Ah, bolinho de bala. Bolinho de bala. Bolinho de bala. Boleiro, miserável. Letra N, número 39. Vai, 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 vai. Ladrão, ladrão. Trinta e nove. Quero, dois, três, quatro. Quero, três, quatro. Vai, vai, vai. Letra I. Pou aqui. Dezessete. Foi mal. I, dezessete. Letra O, 67. Letra O, 67 Letra B, 1, 2 Letra B, 1, 2 Terceiro a zero Tá Vai, vai Foi errado, mas foi ele No canto, no canto Letra B, 1, 2 Letra B, 1, 2 Letra O, 74 Letra B, 1, 2 Letra B, 1, 3 1 Entra por abel Começando o jogo Número 1 Um E Um 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 Beleza! Beleza! Letra G Cinquenta e cinco Letra G Cinquenta e cinco Beleza! Você ia pegar isso! Beleza! Beleza! Vim da curva! Era mais seca! Mas ele ia pegar não! Peguei! Nossa! Não tem não! Ele tá vendo ela até que não tem não aí! Olha aí! Letra G Quarenta Sete Cura! Um Letra B Número nove B Número nove Corre! Corre! Olha só do vidro do livro! Vai! Letra G Vinte e seis Letra G Letra G Não forba! Não forba! Ai! Quase cair, velho! Letra G Letra G Trinta e um Letra G Opa! Opa! Chegou o rabo! Vai! Pode te dar direto! Não! Não vale! Tem dois! É ali! Vamos pegar onde? É ali, ó! Letra B Onze! Onze! Auê! Eu te buszinha o passo! Opa! Eles quinta com aí! Oi! Opa! Que serve, deve, deve, deve,tv Opa! Letra B, 11 Tá aqui Letra I, 26 Tá aqui Letra C Letra N, 39 Ladra Descansa agora, descansa Descansa, perdeu toda Chupa Caraca, Loli Que chute é, Yuri? Cruzado?